Agora que nós paramos pra almoçar, vocês pediram o que? Deixa eu ver, Nath, seu prato Ó, que lindo Mairão pediu igual o de tamara E Michele? Ó, esse aqui foi o que mais eu salivei, viu? Tá? Mais chance com o carro Minha parceira de salada! Uhul! Olha o meu aí, eu tô focada pra entrar na roupa de casamento Gente, o Eduardo trouxe aqui o primeiro drink, esse é o elaborado Né? Esse é o caipirinha da Polinésia, esse é um drink autoral Da Polinésia? Isso, ele leva limão, tá? Que lindo Pimenta, dedo de moça Parece o aquário de ceixa Parece o aquário de todos os peixinhos Lindo E a condição de alecrim pra deixar o drink mais aromático Agora tem um detalhe importante Esse drink a gente recomenda que consuma sem o canudo Porque o fundo dele, que representa o fundo do mar, é de açúcar mais caro E a ideia é que ele esteja aí só pra enfeitar Além do que, todos os drinks aromáticos Pra não misturar, né? Que drink lindo Se vocês colocarem o canudo, vocês se afastam do drink e perdem a experiência do aroma Então os drinks aromáticos a gente recomenda Eu quero ver, eu saber isso tudo no terceiro copo Ah, vamos lá, você nem vê, você é fundo do mar Ah, por isso que é o nome do drink, né? Da Polinésia É, Polinésia Minas, o povo inventa de tudo, viu? É, Eduardo inventa de tudo Cadê? Vamos lá Bom, minha filha, minha filha tá bebendo hoje Muito bom Passa pra minha Não rejeitou não A minha filha não passa pra mim Ai, a minha filha não A minha filha não chega só Olha, fica com água na boca Como é que pode? Nathalie vai ter de tudo para mim Vem dar um rejeito É Gostoso? É que é tudo Nathalie Gostoso? Não Eu quis dizer que nenhum erro em minha filha Gostou, Nathalie? Delícia Bora passando, bora passando Tá, né, Nathalie? Menos a nossa querida ali Que não vai ver Michelle é a A chauffeia do dia Cadê? Bom? Não precisa beber, mas esse aqui tá Agora Deve ser bom mesmo Todo mundo que pegou o copo Deu três bolas A outra noiva Vai refrigerante nele? Cachaça, limão E açúcar, agosto É claro, em outras vezes A açúcar é agosto, tá gente? Se alguém quiser sem açúcar A gente faz sem açúcar Não, a gente quiser muito açúcar A gente faz também Então, a açúcar eu vou usando Tô chegando e bora-bora já Com esse treino Bom, viu, me vê? Vai com ela pra bora-bora Então, bora Eu espero aproveitar esse casamento Porque todo mundo fala que Tipo assim As noivas não aproveitam tanto Porque tá na correria Pois eu sou uma noiva diferente Olha aqui a bolinha Então eu vou aproveitar Minha correria tá filmando Pra aproveitar Que vocês estão filmando Vocês estão curtindo o preparativo Sim, os preparativos demais Só que eu tenho medo Eu tenho medo de não curtir o casamento O dia Não Passa tão rápido Não, gente Mas não tem certeza Pra aproveitar o chão Eu não pude de aproveitar Mas não tem nada As duas são boas Minha correria é Na região de espanhola Olha esse daqui agora, galera Beat, cúmbe Beat, cúmbe Cúmbe Bota o cúmbe pra cá Menina, vai Bota o cúmbe pra cá Bora Eu vou levar tanto bebo Hoje E Maíra, sabe o que ela diz Com o vômito? Bota o vômito É, com as comunidades Boa mulherzinha, né Porque ela pegava os drinkzinhos, né É Só o drink mesmo É só o drink Deixe ela, viu Deixe ela Isso Minha O Eduardo, aqui são os copinhos Do moço com mule, né Isso Personalizado Gostei de ver Não, o senhor tá ótimo, Eduardo Pelo amor de Deus Quero gastar mais tempo, meu filho Viu Não, não gasto não É baratinho E cadê agora o próximo drink? Qual é? Agora a gente vai fazer mais um por um É mais um natural Que vai ser o Beat Cúmbe Ele leva abacaxi, limão, xarope de amêndoas e rincu Olha Parece ser muito bom também É isso, gente Por enquanto eu topei Eu topei mais tarde Bram Já gostei da estética dele Bonito Tá tudo bem, gente? Tá ótimo Tudo bem? Que delícia Minha, você já tá com o olho baixo Natália também Fábio Lá Bom? O melhor de todos O melhor de todos Tá no top 3 Top 3 Delícia Vai, top 3 Você manda a relação de vocês A hora que você tiver É Natália já querendo pegar a cobra Natália já tá babando No top 3 E aí, Maira? Uma delícia Vai de praia Menina, que negócio babado Esse de degustar a bebida, viu? Muito bom Isso aqui é uma delícia De verdade Gente, quero casar a maia Não é tudo que você bota na boca se secou Pelo amor de Deus Pob já não tem sorte E no Chile Ela tava com a boca inchada Desde a manhã Um botox que deu errado A boca inchou A minha boca inchou Foi Aí aqui agora eu tô tomando remédio, é? Agora eu tô tomando remédio E também eu sou a motorista da rodada É Aí pronto Tá bom, minha filha? Tá bom Eu gostei de tudo dessa menina Eu fiz Eduardo, essa menina aqui Você memoriza a cara dela É esse tipo de cliente Que dá trabalho De convidado Que dá trabalho Tô nada Que tivesse a votar Eu vou beber Eu não tô nem trabalho É isso Não foi isso Qual o nome desse, vida? Qual o nome desse? A Ju Mil A Ju Mil É com a Perol, né? Com a Perol também Ah, eu gosto da Perol Muito bom Eu gosto, acho que eu vou gostar O Perol é o cíclico mais cedo Ele é o cíclico do Grêmio Frutico Ou tô amendo Um dos melhores, viu? Todos eu digo isso Um dos melhores Hum, que amendoim gostoso Esse que eu me dei pra mim As papilas de quê? As papilas gustativas É, as papilas gustativas Porque eu fumo amendoim É filha Não sei, né? Vai dar certo, viu? Esse amendoim da... Ah, que amendoim é nada Tá tudo bem, Maíra? Cuidado pra estar bebendo demais E tropeçar no WhatsApp da doutora Esse é meu? É o melhor Ó, o último Esse aqui é o qual? O Espresso Esse é o qual? É um clássico Um clássico Um clássico Tem até um negocinho do café, né? Ó Experimente Eu não sou fã de café Mas tem muita gente que gosta Porque eu não conheço, então Tá tudo bem, Maíra? Eu vou conhecer agora Isso Menina, que delícia Sério? Meu Deus, é doando Não dá pra escolher Que batalha de café Esse é muito bom Mas ela valoriza, né? A pior demuchação Vai passando Vai passando Hoje você é de boa Porque tudo tá bom Chegue Menina, delícia É real Se Michelle tivesse bebendo Ela ia se apaixonar Ó, Michelle Bota um despolar lá pra casa Pra viagem, né? Pra viagem Verdade Vai Bota uma viagem no copinho Que lá ela bota gelo Hum, que delícia Eu não gosto de café Mas tá muito bom Ó, tem que amar café É, mas tá tudo Minha filha não dispensa nada, hein? Como é que pode, hein? Gostoso É, gostoso Como é? Esse de ser café É o que vai? Gente, de verdade Esse lipô de café Tá tudo Tudo, tudo, tá tudo Tá tudo, viu? Tá tudo Tá Então, eu gosto tão, tá tudo Tá tudo Agora, passa pro lado É sem álcool Minha filha vai É sem álcool aí, é? É sem álcool Sim, aí o Caíssa É sem álcool aqui É um lipô artesanal de café Especiarias Que eu mesmo faço É, tá querendo Todo caprichoso, né? Ele gostei É, um amor De verdade É o Street Bar Tava com a gente no São João Não foi? E vai estar agora no nosso casamento Obrigada, Eduardo Tamo junto Que Deus abençoe, viu? Aqui a gente tem uma banda de forró Eu sou Marlosiana Marlosiana Temos aqui Maiarão Marlosiana E temos aqui O Bergui Rabelo Ah, de amor Cadê a alegria? Alegria É Ó, fazendo com o vizinho Hoje tem feijoada Da Adnil e do Andorinha Entendeu? Minha filha vai fazer feijoada E o água na boca Vão receber os amigos Hoje em casa É Pois é, minha filha Tem cerveja Tem tudo, ó E a banda, Tamara É a mostra grátis É mesmo? É A mostra grátis É Deixe ela com o lookinho dela Ó, loucos Olha, as mesas já estão Aqui também Entendeu? Já já a banda chega aí Pra se organizar Passar o som E é isso Vou tomar uma cervejinha hoje Vamos tomar uma cervejinha, vida? Bora Bora tomar uma cervejinha? E eles vão se apresentar aqui Ou lá no trem Não, vai ser aqui Vamos organizar ali já já Vai ser tudo aqui hoje Ui Bianca do Marlos de Bianca Ai, tá Bo, bo, bo Ela é da do Pinho, da Aracaju Por quê, Mely? O que é que você tá falando, Mely? Quem polvo, Mely? É o quê, Mely? Ai, não sou de pinho hoje Não, sei Tudo certo Foi bom hoje Porque vai comer feijoada com a gente É Não é não? Foi muito bom lá Bora tomar uma cervejinha? Ai, mas depois eu vou chamar você Vocês também Vai ir pra casa É, eu já disse a você É só convidar que eu vou Entendeu? É só que Se me chamar eu vou Ai, você que tá dando água na boca Tem porco Tem um pezinho de porco Claro, pé de porco Tem de tudo Rabo, ovelha Mesmo, botou Misericórdia Tem tudo Aqui embaixo Oxe, o Paiinho tá aqui Andorinha? Cadê a Andorinha, gente? Paiinho? Oxe Saiu Por aqui não tá Tem muita gente que fala Dos meus looks, né? Eu gosto de usar Primeiro Primeiro ponto O que me faz bem E segundo Eu uso roupas gringas Estilosas Entendeu? Se você não entende de moda Não venha opinar Tô com esse fone aqui Porque tava editando o vídeo Aquele vídeo que eu editei Do casamento E eu que editei Nas horas da casa eu sou Edi 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 Vou indo ali pegar primão Mairão Pai, que calor é esse Que tá no mundo Eu fiquei sabendo aqui Vindo uma página de fofoca Que ontem 11 horas da noite Fez 42 graus No Rio de Janeiro E tava todo mundo Saindo de suas casas Pra irem pra praia Tamara Pra poder se refrescar De tão quente que tava Vocês tem noção? Rapaz Se você tiver aí Ventilador em casa Sobrando Doi pra quem não tem Tem gente que não tem Nenhum ventilador Que passa calor de verdade Passa apertado Entendeu? Tem um ventilador sobrando Aqui doi Alguém que não tem De verdade mesmo Por isso que começa a faltar água Porque o consumo O consumo aumenta A energia também Começa a dar problema Porque a galera Começa a ligar mais ar-condicionado Mais ventilador Gente E aí E aí E aí